olá amigos da sublimação mais um vídeo da fortúria no vídeo vai falar dos lançamentos chegou muita novidade muito modelo de caneca novo pra você que está querendo ampliar o leque de produtos vai mostrar aí está com mais de 90 modelos de canecas já imaginou mais de 90 modelos de canecas então vamos embora mostrar as novidades que chegaram que chegou muita coisa nova vou começar aqui de cima pra baixo chegaram algumas cores novas o azul escuro interior com colher chegaram canecas com tampa e base de silicone a tampa ela é de cerâmica chegou reposição se coloca de barra bota aqui pra gente tirar o pedido que ficar mais fácil ler com o aparelho chegou reposição de preta com área branca saca caneca que uma campeã de vendas chegou também vermelha com área branca de posição ó cúnica com colher na alça chegaram algumas cores novas de verde escuro estava faltando azul claro preto chegou essa novidade também ó que é a rosa pink ficou bem top vamos pra cá outra super novidade branca glitter a ver que espetáculo só que a branca glitter vai ter muito vídeo novo aí dessas novidades chegou a branca 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 mini tá vendo ela é menor do que a caneca padrão e chegou também xícara com pires já tá vendendo muito aqui a procura também legal ó vamos lá vinho interior vinho interior colorido chegou a variedade de cores interior colorido com coração na alça chegou também uma porrada de cursa verde escuro verde claro rosa azul escuro azul claro laranja vermelho amarelo preto chegou ela toda branca e show chegou a casadinha né que é o par outra novidade reposição das cromadas dourada e prata e chegou novidade a cromada pink reposição da polímero branca ok lembrando que nossas canecas de polímero não precisam de culote para poder ser personalizada e chegou polímero com interior colorido rosa azul amarelo preto e vermelho outras novidades de polímero é bem top essa caneca tem o bico aqui chegou lá na cor rosa faz aqui na mesma máquina você pensa na mesma máquina ok também não vai ser de culote rosa azul bebê e branca vamos pra cá a novidade ver que caneca invocada essa aqui é mágica preta com interior preto e aí o interior colorido só de caneca mágica são 12 modelos você tem amarelo vermelho azul laranja rosa a padrão que a branca aí eu tenho aqui ó mágica preta glitter vermelha e azul aqui é nossa antena de última geração tá aqui realçando o vídeo é é caneca mágica preta com alça de coração e vermelha com alça de coração ok a hora que também chegou que top em alumínio caneca tipo stanley muito top muito top a qualidade também faz na prensa sublimática ali cilíndrica essa que já tinha de alumínio chegou reposição outra novidade pink light glitter mate o resto aqui reposição chegou a reposição da dourada fosca e da dourada gloss prata gloss prata fosca um que mais e basicamente de caneca chegou isso novidade olha a quantidade de modelos que você tem aí pra você trabalhar então você tem a maior variedade de canecas lembrando praticamente vai tudo que a mesma máquina mesmo impressora mesma prensa você vai conseguir fazer todas elas aqui a lá onde é que eu encontro essas canecas você vai fazer a aquisição ou pela loja virtual fortuna ponto com ponto br barra loja ou pela nossa loja física como eu tô aqui gravando abril de cavalo número 362 madalena ou pelo nosso whatsapp que vai estar na descrição do vídeo ok todos os nossos contatos vão estar na descrição do vídeo caso você lembra a gente manda para o brasil todo você é de outro estado de outra cidade e que manda para o brasil tudo beleza não qualquer dúvida estamos aqui à disposição lembrando que todos os produtos de todos os vídeos que a gente mostra todos eles a gente comercializa aqui na fortuna lembrando são todas canecas da melhor qualidade ao brilho da caneca você não tem falha na resina você não tem saliência no culote parede fininha caneca é um espetáculo então só caneca top com preço top é aqui fortuna vamos embora abraço então ó